E aí turma, boa, beleza? Bom dia! Canal Arte e a Vida na Roça, hoje aqui sábado, dia 8 de outubro de 2022. Estamos aqui na Feira do Fumo, na cidade de Craíbas, Alagoas. Pra passar pra vocês o preço do fumo e ver como é que tá. Você que não é inscrito no canal Arte e a Vida na Roça, curta, compartilha, se inscreva. O nosso forte agradecimento a todos vocês pelos 7 mil inscritos e vamos embora. Rumo aos 8 mil. Alô, Elton Araújo, ARS Garantia, Proteção Veicular, JSV, Simples, Consignato, Aposentado e Pensionista. Olha aí, Pensionista do INSS. Deixar um forte abraço aqui pra o Instituto Foco, certo? Na pessoa do Presidente Melk, do amigo Val, de Jauman e toda essa turma boa. Instituto Foco, onde o foco é o homem do campo, é o trabalhador rural. Valeu galera, vamos embora. Vamos ver os preços que tá fumado aqui na Feira de Craíbas. É isso aí, turma boa aí, ó. Como vocês podem ver, a feira tá nesse segmento, certo? A feira tá topada. Aqui, ó, bolinha de fumo aqui que o nosso amigo vendeu aqui a sete... Cadê? Tá no outro carro. Vamos olhar. Aqui. Essa aqui, ó. Sete reais. Ó, seu Verão. Um bacheirinho aqui, ó. Sete contos, certo? E vamos olhar. Vamos olhar o preço do fumo. Vamos ver como é que tá o valor da primeira, do meião, do bacheirinho. Fumo velho e tudo. Um forte abraço, seu Lázaro, lá no Rio de Janeiro. Vamos embora. Vamos olhar a fumada por aqui. Olha aí, pessoal. A fumada arrumada aqui, ó. Primeira. Cidadão cobrando a quinze reais. Agora a qualidade do fumo, certo? Um fuminho bem enrolado, bem dagadinho, como a gente chama. Uma corda de fumo bonita que tem brilho. Que tem brilho. Três contos aí pra vender. Porque ela é quinze, essa é treze. E por aí vai. Vamos embora que os preços é isso. Galera do Ciclo Pau Ferro, aqui no município de Craíbas. Vamos embora. Canal Arte e a Vida na roça, aqui na Feira do Fumo. A galera olhando, se passar no teste, viaja. Olha aí, pessoal. Eu tô bacheirinho aqui, ó. O rapaz cobrando a sete reais. Certo? A sete reais. Agora aqui, essa fumada aqui. Você ouviu de quanto foi? É do cidadão, mano. Fumada aqui, ó. Alinhadazinha, bem enrolada. Fumim macio. Cobrando a conta aqui, chefe? É do rapaz? Olha. Olha, pessoal, aqui, ó. Fumo bonito, ó. Bem enrolado. Olha a qualidade do fumo. A gente tô aqui de ver assim, ó. Mostra assim. Que bonito. Ó, o amigo comprou aqui a treze reais. Olha aí, pessoal. Tá certo? Olha aí. Fumo bem enrolado. Bem enrolado, bonito. E os preços é esse, viz? E os preços é esse. E a feira tá assim, ó. Você tem uma ideia. Você que ficou em casa, não pode vir. Dá uma olhadinha na feira. Olha o movimento. Alô, Fá Maria, Vitória Lira. A toda essa turma boa inscrita no canal Arte a Vida na Roça. Vamos embora. Olha pra cá. A feira tá do talpada. Ó, aqui. O nosso amigo já comprou uma fumadinha. De compra essa é quanto, irmão? De onze reais. De onze reais. Certo. Eu vou viver essa aqui de... Doze e cinquenta. Doze e cinquenta. Certo. Não é perna, não. É porque é enrolado. É de perna? É mesmo, aqui, ó. Fumim de perna. Aqui, ó. Um fumo intermediário puxando pra bom, certo? O fumo desse já era pra estar no mínimo de quinze, dezesseis reais pra ajudar o homem do campo. Mas vamos torcer, vamos pedir a Deus que melhore pra ajudar todo mundo, né? Melhorando as vendas, melhora o comércio, melhora as compras de adubo. Tudo anima, né? Que o que mexe essa nossa região é o fumo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Igualmente. Valeu. É isso aí, turma boa. Sempre o pessoal conversando com a gente, demonstrando, vendo. A gente tá vendo a safra de fumo, certo? A qualidade do fumo, os valores. A gente mostra pra todos vocês. O canal Arte a Vida na Roça tem a obrigação de deixar o homem do campo informado. Do preço do fumo, do preço do gado. Tudo que há faz parte da roça. Olha aí, pessoal, aqui, ó. Aqui tem três bolas de fumo distintas. Essa foi doze, dez e oito, certo? Vamos dizer assim, baixeiro, meião e uma primeira intermediária. Que não é a primeira boa. A primeira boa foi vendida aqui de quinze reais. Mas olha aí, ó. Aqui é pra você ficar por dentro. Acaba cobrando vinte e conto no quilo de fumo, fumo novo. A gente pede a Deus que ele chegue a esse valor. Mas na feira o maior preço aqui é quinze. E é assim, pessoal. Olha aí, ó. A feira tá topada. Aludinho Seasa, José Wildo. Toda essa turma boa. Vamos embora, que moel. Que moel lá na Vida São José. Olha a feira, tá topada. Certo? Topada, topada. Alu é de Mundo Estevam, é de Deus. Essa turma boa em Cana Ficha, Cipriano. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. A bolinha de fumo aqui primeiro, certo? Cidadão cobrando a quinze. A gente retou algum preço, chefe? A gente retou quanta ainda, já? Quatorze reais, certo? Olha aqui, ó. O fumo natural, certo? Aqui, ó. Fumo natural. Qualidade bonita. Tem aqui mais outra quantidade de fumo. Mais um fumo intermediário. Mais um fumo bonito, certo? E é por aí que vocês têm uma noção do preço do fumo aqui que tá rolando na cidade de Craibas. Meu amigo, muito obrigado. Boas rendas aí, bicho. Valeu. Olha aí, ó. E a feira tá assim, ó. De todos os lados é topado. O fumo fraco, o médio puxando pra fraco, é sete reais, é seis, entendeu? É cinco. É de todo preço. Fala, Galego. Bora. E aí, tá bom? Tá bom. Trouxe essa bolinha, foi? Essa é muito grande. É o rechim, né? É o rechim. Quanto? Dez conto. Dez reais, olha aí, pessoal. Dez reais o quilo. A bolinha de fumo é pequena, mas tem uma qualidadezinha, certo? Não é aquele fumo morto, tá apagado. Tu é de onde, Galego? Cana Ficha e Cipriano. Cana Ficha e Cipriano. Terra de Edmundo, Estevam e é de Deus. Valeu, nego, velho. Obrigado. É isso aí, galera. O pessoal já compraram, enchendo os carrinhos, levando pra dar um talento no bicho. Olha aqui o nosso amigo aqui do Serrote Grande. Qual é o teu nome, nego, velho? Bruno. É o Bruno. Tá dando uma olhadinha no movimento, Bruno? É, tô molhando os preços aí. Já vendeu o seu ou veio dar só uma olhadinha? Vou olhar pra vender pra frente. Vai vender. Esperar um pouquinho, ver se a coisa melhora, né? O Bruno que é ali do Serrotinho, é isso, Bruno? É. Serrotinho aqui de Craibas. Valeu, nego, velho. Pode abraçar toda a turma boa do Sítio Serrote. E aí, Galego? Tá bom? E hoje? Já vendeu esse ou o transpavento? Ou qual é de compra? E aí? Quanto vai chegar agora? Tá chegando agora. Cobrando a conta dessa fumada? Cobrando de 15, de 13. De 15, de 13 e todo o preço. Olha aí, ó. Paga o rumo. Paga o primeiro que pagou. Pagadoria de qualidade primeiro e segundo. Pronto, olha aí, ó. Tem fumo bom e tem um intermediário. Aqui quem manda é o bolso do comprador. Pra vender e trocar pro dinheiro. Agora chegou, olha. Na moda. Primeira, primeira. Olha, tem um fumo intermediário ali de 8 reais, certo? Todo preço tem. E aí, meu patrão? Como é que o senhor tá? Eu tô bem, graças. Tá bom mesmo? Aqui é seu natalício. O cabavão é que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre. Vivendo e achando graça. Amando e querendo bem. As custas dele, dinheiro tem. Nessa natalícia. Dá uma lembrança na parça. Aquele porro de São Paulo lá, que a minha família tá toda lá. Muito bem. Ele sempre cobra. Joia. Meus filhos lá, gente do outro. Aí é seu natalício aí, ó. Cabavão é ligeiro. Uma pessoa excelente aqui, meu irmão, meu filho. É o seguinte. Esse aqui se chama... Eu não quero conversar com o Bolsonaro, não. Nem com o Lula. O Lula chega, dá comissão mesmo. Esse aqui não dá um dinheiro pra... Dá uma comissão, né? O político não dá comissão a ninguém. Na hora, meus amigos. Vai com Deus. Vamos embora. Vamos mostrar a feira. Seu natalício, muito obrigado. Seu natalício Cabavão é topado. Sempre interage e brinca aqui com a gente. É gente boa demais. Vamos embora. Canal Arte e a Vida na roça. Aqui na feira do fumo de Craibas, Alagoas. É isso aí. Deixar um forte abraço aqui pra o meu amigo sapato marrom. Ele sabe quem é. Forte abraço. A toda turma boa, certo? Vamos embora. Canal Arte e a Vida na roça. A feira do fumo. É, fumo. Chegando fumo de todo jeito. E aí, Ataliba? Primeiro, hein? Ó, é. Ó, é. Duas bolinhas de fumo aqui. Ô, irmãozinho, a quanto aqui, nego, hein? 16. 16 reais. Ó, aqui, seu Lázaro. Aqui é uma fumada nova, certo? Agora, a qualidade do fumo é padrão. Certo? Fumo primeira. Primeira, primeira. Tu é de onde, irmão? Tá aqui mesmo de Craibas. Joia, joia. Que jeito de quanto, já? Tá com 14. 14 reais. Ó, pessoal. Aqui não é puxando o saco, não. Mas das bolinhas de fumo que eu vi chegar na feira. De fumo primeira. Essa aqui tá tirando em primeiro lugar na qualidade. Tirando em primeiro lugar. Eita, turma. Boa. Bora, seu Dijassi. Seu Dijassi. Lá da Lagoa do Fela. Toda a galera da Lagoa Grande dos Basílios, aliás. Mercadinho lá do Cido. Um forte abraço ao nosso amigo Cido. Olha, Cido. A bagaceira. A feira do fumo tá topada. É fumo com força. Certo? Ainda tem fumo, não mói ainda. Ainda tem fumo, não mói. Canal Arte e a Vida na Roça. Mostrando pra vocês. A feira, o movimento. Essa turbulência boa que anima a região, certo? Que anima. Um forte abraço aqui pro nosso amigo Maneboda. O rapaz encontrou o seu telefone. Já entreguei a seu irmão. Certo? Joia, joia. Canal Arte e a Vida na Roça. Aqui a pancada é segura. Quem não aguentar se dê. E o preço do fumo a gente vê assim, ó. É de seis, de sete, de oito, de dez, de quinze, dezesseis. De todo o preço tem. Ó aqui uma fumada arrumada aqui, ó. A quanta aqui, irmão, esse fumo? O seu não. O seu é qual? Aquela bola ali. Cobrando a quanto? Quanto é essa bola de fumo, irmão? É? Quanto é? Estou vendendo dezoito reais. Dezoito? Ó, pessoal, olha aqui, ó. Agora a qualidade é assim. Ó aqui, eu quero uma bola de fumo primeira aí, ó. Do amigo aqui. Tu é de onde, Galício? Coisa aqui mesmo, creio? Hein? Eu estou subindo o Pativão. Ah, muito bem. Ó aqui, é daqui da região. Ó aí, ó. Vendendo fumo no preço. Fijeiro é aqui, ó aí, ó. Top de linha a bolinha de fumo. Meu irmão, obrigado. Tamo, vamos ter misturado. Canal Arte e a Vida na Roça. Mostra pra vocês o que é bom. Olha pra cá. Cuida, vem. Vem pra feira de fumo aqui de Creipo. Vem comprar fumo bom. E a feira tá assim, ó. Topada, topada. Vamos embora, nego velho. Vamos embora, vamos embora. É, tá turma boa. E tá assim a feira, topada. É fumo, é gente. Ó aqui, mais uma fumada aqui. E aí, meu amigo? Beleza? Bom dia. E hoje deu uma melhoradazinha no movimento? Ou tá? Melhorou um pouquinho. Esse você trouxe pra vender ou comprou? Pra vender. Cobrando a conta aqui, essa fumada? 14? Ó aí, pessoal. Um fumo... Aqui é uma primeira, não é isso? Não, um meião. Mas tem uma qualidade de primeira, que é um fumo bonito, medonho. Ó aí, pessoal. Cobrando a 14 reais. Um meião, ó. A sinceridade do produtor, do cara que vende. Eu perguntei... Na minha visão, eu vi que era uma primeira. Mas o rapaz falou que é um meião. Agora, um meião bom, certo? Um meião bom. Enjeitou algum preço? Já tá vendido. Já tá vendido? Graças a Deus. O importante é isso, ó. 13,50. Muito bem. Ó aí, turma boa. É isso aí. Meu amigo, valeu. Muito obrigado. Bom dia. Tamo junto e misturado. O canal Arte e a Vida na Roça é assim. Vamos mostrar a feira do fumo. O preço do fumo. Pra você ficar informado de tudo. Olha aí, ó. Uma ruta fumada aqui, ó. Certo? Rapaz, é... O de 18 reais só vê aquela bola. Certo? O rapaz cobrando 18. Mas também não sei quanto ele enjeitou. Certo? Mas fumo de 18 ainda não foi vendido aqui na feira. Beleza, turma boa? Vamos embora, Val. Val do Trator, como é conhecido. Nosso amigo de Calma. A toda a galera do Instituto Foca. Aquele nosso abraço. Seu Adalberon. Lá em Peixoto e Azevedo. Bora, Joas e Vão. Joas e Vão já voltou cedo pra casa na feira. Mas a galera tá aqui, ó. Botando pra enrembrar na compra do fumo. Uma bolinha de fumo boa aqui. Cidadão pagando 19 reais. Agora olha a qualidade. Fumo natural é assim. Olha pra cá. Fumo natural topado. Olha a qualidade. Agora o cara cura uma bolinha de fumo dessa. Acaba de curar. Aqui já tá bem passada pra você ver. Aqui aguenta chão e aguenta tempo. Porque o bom é bom. Olha aí, ó. Tão dando uma analisada na bolinha de fumo aqui do rapaz. Certo? Rapaz trouxe uma bolinha de fumo. Olha aí, ó. Quando é bom é assim. A galera olha. A galera cheira. Vem olhar a qualidade do fumo. Cobrando 19. Bola de fumo rosada. Primeira, primeira. Meu amigo, obrigado, viz. Obrigado aí. Na hora. Aqui a turma boa aqui dando uma olhadinha na bola de fumo. Quando é bom, é bom. A galera vem atrás e olha e bota dinheiro e bota pra comprar. Alô, seu Zé Baiano. Forte abraço. Alô, Galego. Lá nas Cacimba. Cabeleireiro retopado. Aí é gente fina. Meu amigo Dadá. Sua esposa Vilma. Certo? E seus filhos. Um forte abraço. Estamos por aqui. Na feira do fumo de Craiba. Já vi seu Zé Baiano por ali. Dando uma olhadinha. Um forte abraço aqui pro nosso amigo Zé Domingo. Mais conhecido como Bozó. Zé Domingo, cabra retopado. Gente bem. Certo? Olha aí, ó. Bora, Gel. E é isso aí. Olha aí, ó. A fumadinha brilhosa aqui do nosso amigo. Olha aí. Primeira, primeira. A conta aqui do meu rei hoje? Quatorze. Quatorze reais, ó. Pra vender e trocar por dinheiro. Ligeiro que nem que eu estiprei a caperna é curta. É. E a feira tá assim, ó. Topada. Cabeceira ali narregando pesado. Feira do fumo de Craiba, Salagoas. E é isso aí. E logo, logo, a gente tem os preços do adubo, viu? Tem preço do adubo pra plantação de dois mil e vinte e três. Lá na Araújo Agropecuária você encontra adubo, rações, artigos para o homem do campo. Você encontra lá. Araújo Agropecuária. Bora gel, bora gel. Comprar se tá vendendo? Comprar se hoje ouve ter acesso pra vender? Muito bem. Olha, quem tiver um fuminho bom pra vender, pra quiser vender, procura o nosso amigo gel ali no imbuzeiro. O pagamento é na hora, que nem cachorro quente. Valeu, gel? Valeu. Joia, joia. É isso aí, ó. Molecão novo, responsável, cidadão de bem. A gente bate palma pra toda essa galera boa que trabalha na honestidade. Como todos aqui na feira, comprando e vendendo, trocando por dinheiro. Esse é o negócio, vamos embora. Cuida. É isso aí, turma boa. Aqui é a Feira do Fundo na cidade de Craíba. Deixar um forte abraço aqui pro meu amigo Leste, do canal Coisa de Alagoas Oficial. A toda a galera boa do estado do Pernambuco. Em especial a galera do grupo Criadores de Conteúdo. Vamos embora. Cuida. Feira do Fundo na cidade de Craíba. Olha aí, ó. Bora com o Padre Neio, com o Padre Tom e Dizinho, com o Nevaldo Sertanejo. O nosso amigo Nascimento. A toda essa turma boa. Nosso amigo Lagoa na Roça. Zé Roberto. Roberto e Zé Amans. Desafio do Sertane. É gente demais. A gente manda um abraço aqui em geral pra todos vocês. E é isso aí, turma boa. Aqui é a Feira do Fundo na cidade de Craíba. Deixar um forte abraço aqui pra toda a turma boa lá do Instituto Foco. Bora simbora. Nosso amigo Melk, Valde e Jauma. Toda a turma boa aí, ó. Quer ver o preço do fumo? Confira no nosso vídeo mais tarde. Viu? Olha pra cá, ó. É fumo com força, viu? Simbora. Canal Arte e a Vida na Roça. Olha aí, galera. Aqui a gente encerra mais um trabalho aqui na Feira do Fundo. Fumo de real e cinquenta. Olha ali, ó. No fim da feira é assim, ó. Eita, paga trabalho, paga não. Olha aí, ó. Um intermediário bom aí ali, ó. Eita, Jesus. Um forte abraço a toda a galera inscrita do canal Arte e a Vida na Roça. Juntos somos mais fortes. Valeu, turma boa. É isso aí. Mostra o movimento, não é não, né, velho? O canal Arte e a Vida na Roça. Não deixe de se inscrever e compartilhar. Deixar aquele joinha pra fortalecer. Vamos, galera. Vamos embora. Fumo no mod doze conto, treze conto, viz? Chegou agora e já foi vendido. Valeu.